Música 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 Mua! Mua! He he he! He he! He he! He he! He he! He he! He he he! A boi de tu, oh de moxias de vegan, he be e choe, oh de moxias de vegan, o kare roe, na panen dague, sa le, ma e tia ma pu e! Tietan paga vegan, oh nato cu o e, gu, onde be que, na, onde, 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 onde. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ngi Andishi, se meu filho da coona, sana baza e se oé tonga, a moca mangste mogidi Ma pila Esso migi ago, cuero go, te go koi gweran za tanan rimole oleh na go ne taniza anan nu Osarek alakem a yo, no, no... Esso migi ago, cuero go, te go koi gweran za tanan rimole oleh na go ne taniza anan nu Donorimo, olé, nago neta nida, nona nudo Donorimo, olé, nago neta nida, nona nudo Kota reke arake a maio Alante liombo, olé la sangue liombo Ika gogo negua coelio Modo enorimo, oa tanida, nona nudo Si avati e kohuroka Da goza ida Trango keu, raussas Mato ireo me tiene ki Aiso keito y ne vale y lo ande Cubisito ki neige dira Marego, nago tu e cambo batari Manato no kagamo gorda Neto ina wotu titiru Amo anake Yes! Marego, nago neta nida, nona nudo Moronore matur, kana mondo Ene, nika gyo jala mona ke Motu Marego, nago neta nudo Kwa janadigo, kweno mama Mama, maito jeni Next week, nida kore hera motu Motu wa uezo, maizmi loza Marego, nago neta nudo Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?